Fala galera, seguimos aqui nesse dia, nesse dia não, nessa noite, porque já tá a noite em São Paulo, noite de lançamento da música 180 Dias, da maravilhosa Stephanie Monaco, e olha só quem veio prestigiar esse evento, que na verdade é uma das grandes responsáveis por esse dia acontecer, que é a Kátia Ferreira, mas quem é a Kátia Ferreira? Vocês vão conhecer agora. Primeiramente, Kátia, seja bem-vinda ao nosso canal e obrigado por essa honra, viu? Obrigado vocês estarem aqui cobrindo o evento, a Stephanie Monaco é uma querida, uma artista super promissora e já com toda a experiência de vocal coach e a gente também é um pessoal muito ligado à arte, nós gostamos muito da arte em geral e sempre estamos apoiando, né? Com toda certeza, seja arte musical, seja arte em escultura, seja em pintura, arte é arte e o mundo precisa conhecer, né? Exatamente, a minha formação original é em arquitetura, então eu sempre prezo por o nosso espaço aqui, o nosso espaço que vocês vão conhecer, o 321 Clube Bar, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um espaço que tem muita arte envolvida, pintura, escultura e música, então é um espaço aberto para a música. E aí, enquanto isso, você pode degustar as porçõezinhas, os queijinhos, as cervejas, os vinhos, os drinks, né? Permeado por esse espaço arquitetônico que a gente preparou para vocês. Eu vou falar coisa para vocês, antes dessa galera chegar aqui, a gente, obviamente que chegamos primeiro, que a gente já chega para conhecer o espaço, ver o que a gente vai fazer, experimentamos os queijos aqui, eu vou falar para vocês, hein? Pensa nos queijos bão, gente. Af, Maria, os queijinhos bão, de verdade. Então aproveita para vir conhecer esse espaço aqui, que vocês não vão se perder o espaço, é lindo e tem muita coisa gostosa para vocês degustarem, né? E, ó, vocês já viram que ela entende da arte, né? Por quê? Arquiteta, né? E também, essa parte visual que vocês estão vendo aqui atrás também foi tudo obra dessa mulher aqui também. Calma, não foi ela que pintou as obras, calma. Ela só pegou os quadros e decorou, né? Porque também entende muito de arte, né? A gente está vendo aqui que tem quadros do Celal, pessoal, nós já entrevistamos o Celal, tem três quadros aqui do Celal, né? Inclusive isso daqui faz parte até da linha de roupa dele, né? Que ele tem casaco, bonete, um monte de coisa. Aqui as Merlins com mais de 90 cores, né? Uma coisa linda, né? Aqui é o Carlos Scarfig e aqui é a Juliana Tortorelli. São três artistas aqui permeando a nossa parede, que nós fazemos curadoria. É muito bom, muito interessante e que você vem para curtir uma música, uma comidinha, uma bebidinha e já é premiado, presenteado com a arte também visual. Já aproveita tudo, né? Tipo, literalmente falando, é uma mistura que... Se a gente for parar para pensar, acho que em São Paulo é uma coisa surreal, porque você vê arte, música boa, música de qualidade, comidas incríveis aqui também, porque aqui também, há pouco a gente estava conversando com o André e... Jazz aqui? Jazz em São Paulo, imagina onde você vai curtir jazz e um bar aberto aqui, tá? É aberto isso daqui, gente. Tem a parte aqui de dentro, onde estão as comidas, mas lá de fora tem as mesas, onde você vai poder curtir um ótimo jazz, cara. Então, é assim, é surreal o que vocês fizeram aqui, de verdade. Olha, nós recebemos os artistas de todos os estilos musicais. Nós gostamos de receber música boa. E a música boa tem em todos os estilos. Então, veja, temos no sertanejo, como a Stephanie, no jazz no limoeiro, que é um projeto de jazz bem interessante, no projeto autoral do Binho Luthier. Temos o pessoal do rock, do Georgia Jam. Temos o Léo, que faz um forrozinho, Brasilidades. Então, veja, pagode, pagode... Eu falo que é pagode família, aos domingos. Então, assim, é bem gostoso, porque todos os estilos são bem-vindos. Aí o pessoal fala, e os outros estilos que estão por aí? Rap, funk, trap, também podem vir para cá e todos se harmonizarem junto com esse espaço cultural mesmo. É essa a nossa intenção. Que legal. A galera do funk, pelo amor de Deus, se vocês vierem para cá, vamos falar a linguagem agora da quebrada, tá ligado? O bagulho é o seguinte, irmão, disciplina, hein? É disciplina. Vocês ouviram que é o espaço família, né, quebrada? Então, se é o espaço família, não vem com proibidão, não vem com apologia, porque vocês vão sair daqui na barra do tapa. E eu vou fazer a questão da tapa pra vocês. Respeito. Mas o político pode. O político pode. Respeito. O político pode. Entendeu? Mas tem que ser respeito, pelo amor de Deus. Vem aqui com o Sapão, com o Catra, as músicas leves do Catra, tá, gente? Pelo amor de Deus. Vem com, tipo, mano, tem tanto funk bom que vocês podem estar cantando aqui. Vocês podem mostrar rima na hora que vocês sabem fazer, entendeu? Vem na disciplina. Aproveita que tem um espaço bom aqui que tá abrindo as portas pra poder mostrar o talento. Porque o Brasil, artistas de alto nível, né? Aqui não tem nenhuma escultura de ninguém de fora do Brasil. São artistas nacionais, né? E vocês estão abrindo as portas pra que esses artistas tenham espaço, tenham onde se apresentar. Porque muitos não têm esse espaço. Eu, no começo da minha carreira, tive muita dificuldade com isso. Graças a Deus, encontrei pessoas que me abriram as portas, né? Conheci MCs como Primo, Cátia, Menor do Chapa, Frank, Ticão, que me abriram as portas, Cidinho e Doca, que falaram, ô, negão, bora! Eu vou colocar você pra abrir meu pau, pra abrir meu show. Vou colocar você pra cantar comigo. Então, tivemos um incentivo, né, Cátia? A oportunidade, ela vem do espaço. E eu acho que, às vezes, o pessoal fala assim, ah, eu sou do funk, eu não quero nem ver o pessoal do rap. Eu sou do rap, eu não quero nem ver o sertanejo. E aqui o pessoal habitua a interligar, certo? A cruzar as experiências. E é muito interessante. Não só as experiências musicais, como as experiências das artes visuais. E como, volto a te dizer, como a gente tem nossa formação em arquitetura, eu vejo clientes meus de arquitetura vindo pra o espaço cultural. E aí você consegue, na verdade, nivelar por cima, assim, entendeu? Em que sentido? De boa qualidade artística pra tudo. É bem interessante. Bom, ou seja, eu sou uma pessoa, eu canto funk, como muita gente sabe. Eu canto funk, pra mim, se eu tiver que misturar com o pagode, a gente mistura. Quer misturar com o rock, a gente mistura. Quer misturar com o jazz, a gente mistura. Porque, pra mim, é música. Eu quero ver a música acontecer. Eu gosto dessa mistura. Por que que eu falo de Anitta, muitas vezes? Porque Anitta foi uma das pessoas mais inteligentes que eu vi. Que ela foi pra cima e falou, ai, mas o funk não se mistura com nada. É mesmo? Fala isso lá pro Snoop Dogg. É a rainha do fit. Sim, entendeu? É a rainha do fit. É a rainha do fit, entendeu? Foi a pessoa que realmente foi lá, mudou toda a história. Eu lembro também que no começo da minha carreira, eu procurei algumas pessoas que eu conheço, da onde eu moro, que é Caieiras. Que se verem esse vídeo, vai saber de quem que eu tô falando, porque eu vou nem precisar citar nome. Que eu falei, vamos gravar sertanejo com funk. Cê tá ficando louco. Cê tá, mas já se viu que eu tava. Falei, cara, vamos misturar, porque ainda não tem. Não, não vamos fazer isso. Aí me veio quem? Fernando e Sorocaba, com participação dos havaianos. Aí o que aconteceu? Vieram me ligar. Ô, negão, bora gravar. Falei, agora eu não quero. Porque agora já fizeram. Vocês não quiseram, agora quem não quer sou eu. Mas, inclusive, você pode, até mesmo entre os artistas do mesmo estilo, às vezes existe uma barreira entre quem está começando e quem já é consagrado. E o que a gente fala aqui? Muitas vezes tá o pessoal do Jazz do Limoeiro, e são, assim, pessoas, músicos ao nível do Festival do Jazz Montreux. É um pessoal realmente bem alto. E, de repente, entra um pessoal que é, por exemplo, do reggae, e vai fazer junto com eles, entendeu? É muito legal. Porque aí, veja bem, vem um pessoal tocando sax, e aí vem um outro no reggae. Então, é bem interessante, porque quem está vindo como espectador ou como ouvinte também tem a liberdade de entrar mostrando o seu som junto com o pessoal das bandas que já está tocando. É bem interessante. Inclusive, eu tenho um fã que depois, no final da entrevista, vou te mostrar a música que eu tenho aqui, que o rapaz, acho que nem sei se ele tá vivo mais, se aconteceu, enfim. A gente fez uma produção numa música minha que ficou incrível. Ficou incrível. Que ela tá lembrando muito o estilo musical que tinha, se não me engano, acho que era em Manhattan. A pegada meio que tipo com groove. Chega a ser um groove. Tem um pouquinho de street, tem um pouquinho de sintetizador também. Eu vou te mostrar. Tem um sample muito incrível. O meu instrumento é teclado. O meu instrumento é teclado. Então, a gente trabalha muito com sample, com alguns riffs de teclado, porque às vezes a pessoa fala, ah, riff é só de guitarra. Não, tem os riffs de teclado, que são bem interessantes, e aí você pode jogar um slap no contrabaixo no próprio teclado e faz um molho assim pra música. Exatamente. Eu sempre gosto dessas coisas. Depois eu vou te mostrar a música, inclusive depois vocês vão. Depois eu vou falar pra vocês a música, aí vou colocar o link aqui também. O arranjo muda muito. Então, às vezes é aquela coisa, você está, de repente, numa coisa super solta, vamos dizer, quase uma jam. Os do jazz chamam de gig. Eu chamo de jam session. Às vezes você está assim na jam, todo mundo misturando e conversando e trocando experiências. Então, fica como a nossa casa. A gente gosta de receber vocês como se fosse a nossa casa. Eu e o André, meu marido e sócio, ele não quis aparecer nas câmeras, viu? Ele, a gente proporciona bastante esse tipo de convívio. Isso que é bem interessante. E de verdade, parabéns pelo espaço que vocês têm aqui. Um prazer enorme estar aqui conhecendo o espaço, conhecendo um pouco mais de vocês, poder mostrar para o mundo tudo isso que está acontecendo, porque eu acho que São Paulo é um lugar maravilhoso. E, tipo, literalmente falando, todas as tribos podem se encontrar, principalmente aqui na Vila Madalena, que é um dos maiores picos de bares, de baladas, restaurantes do estado. E saber que tem um local aqui que você pode desfrutar de jazz com reggae. Imagina, tipo, junto a batida do jazz com a pegada do reggae e, de repente, me surge um MC aqui mandando aquele heavy. Cara, olha, minha cabeça aqui, o turbilhão já imaginou essa mistura. Tem os DJs também que vêm dar uma canja. Nós temos um DJ que morou na Alemanha, o DJ Doni também, que é maravilhoso, que vem de vez em quando fazer algumas coisas aqui com a gente. Tem a Carol, do projeto Carolinda, também, que é bem interessante, que ela dança um cu duro, uma coisa junto com o canto. Então, assim, é um espaço realmente de arte. E a Vila Madalena, nós nos propusemos, inclusive, a ter um mural pintado pelo Murilo Barbaquinas, também, lá fora, para chamar, que é a água que o passarinho não bebe, que são as nossas bebidinhas aqui, que vocês vão experimentar. E que é bem interessante, porque marca o 321 aqui na Vila, na Morato Coelho, 1230. Gente, de verdade, vem, só vem, só vem, eu não vou falar mais nada. Só vocês vindo aqui, para conhecer esse espaço, poder curtir a música boa. Quais são os dias que tem música aqui? Normalmente, nós temos quarta, quinta, sexta e sábado, eventualmente, domingo. Então, já sabe, né? Quer curtir a música boa em São Paulo? Vem para cá, aproveita, vem degustar queijo, vem degustar... Cara, tem muita coisa aqui que não dá para ficar mencionando, se a gente já passar a entrevista, o tempo todo aqui, só falando as coisas deliciosas que eles têm aqui, mas o espaço é gostoso, as mesas aqui do lado de fora, para você poder realmente desfrutar do ar aqui de São Paulo também, que aqui também tem um ar gostoso, se respirar não está um ar pesado não, viu? E poder curtir uma ótima música, fazer amizades, vem conhecer a Kátia, vem conhecer o André, vem fazer amizade, vem conhecer tudo o que tem por aqui, que vocês não vão se arrepender. Kátia, de verdade, eu fico muito feliz e muito honrado por estar aqui conhecendo o espaço, tanto o seu, quanto o do André. Desejo muito sucesso para vocês, que Deus continue abençoando e o que vocês precisarem, as portas do nosso canal estão mais do que abertas e já vou avisar, quando a gente não tiver evento, quando a gente estiver de boa, tranquilo em casa, a gente ficar tranquilo em casa, vamos ficar tranquilo aqui, que eu já estou pensando aqui em fazer rima com essa galera do jazz, que eu já quero fazer essa mistura do funk. E vocês são bem-vindos para bater papo, para conversar, para se conhecerem entre si, isso é muito legal, porque aí a gente também começa a trocar experiências, que é disso que é feito a vida. Com toda a certeza. Muito obrigado pela presença de vocês e venham sempre. Com toda a certeza, muito obrigado a você e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho